É coisa da vida mesmo. Essas galáxias, logo no início, elas já tinham uma quantidade de elementos químicos pesados, ou seja, metálicos, como a gente chama na astronomia. Se há 13, pontinhos, bilhões de anos, as galáxias já tinham essa estrutura, hoje, nós não estaríamos aqui mais. O universo já teria morrido. Não tem pó. Ou seja, se você já tem um universo logo no início, com toda essa quantidade de elementos químicos e tudo mais, um universo estruturado, como a gente tem visto através do James Webb, hoje não teria gente por aqui observando o universo. O Sol, por exemplo, qual seria a vida útil do Sol? A gente está falando de 9 bilhões de anos, 10 bilhões de anos. A gente está mais ou menos ali naquilo que é chamado de meia-vida dele. Ou seja, daqui a 4,5 bilhões de anos, não vai ter mais Sol por aqui. Por quê? Porque, literalmente, com essa quantidade de elementos químicos que ele possui, hoje, ele vai morrer. Ou seja, se no começo do universo a gente já tem encontrado essa quantidade de elementos químicos pesados lá, seria muito difícil a gente imaginar um universo existindo 13 bilhões de anos depois. Isso não faz sentido. É você pegar, por exemplo, um negócio logo no início, já com toda uma estrutura montada, e achar que esse negócio vai durar para sempre. E, deixa eu colocar da seguinte forma, eu tenho estudado principalmente essa parte de colisão de galáxias. Rapaz, me desculpa, mas, ó, pega dois carros, pega dois Fiat 147, bate de frente um com o outro, e às vezes vai virar uma macerate. Não faz sentido, não faz sentido explosão, rapaz. Aí é que é um negócio que é interessante. Pega um carro, por exemplo, eu vou usar uma analogia. Pega um carro, e viaja a 3 centímetros por ano, e bate num poste. Qual vai ser o estrago no carro, a 3 centímetros por ano? E as galáxias estavam prontas, massivas, estruturadas. Nós temos evidências claras. O universo no início estava pronto, estruturado, muito parecido com o universo agora. E há uma evidência muito forte de que esse universo é jovem, porque senão ele estaria desgastado. O universo no início estava pronto,